Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeozinho de hoje galera, a gente vai falar um pouco sobre a história do América Pitbull Terria, que é um assunto que não tem em nenhum ponto do YouTube. Se você é pra pesquisar a fundo, você não vai achar nenhuma informação consistente e com base em fatos e registros históricos, tal qual eu vou apresentar aqui no vídeo de hoje pra vocês. Vocês vão ouvir cachorros latindo ao fundo? Porque eu tô em casa e aqui em casa tem 5 cães hoje, então é automático que os cães latam. Eu fiz uma colinha pra ter uma noção do que falar hoje, o vídeo talvez seja um pouco longo, já adianto. Se você não segue a gente no Instagram ainda, segue lá, o arroba tá aqui embaixo, vou deixar o link também na descrição do vídeo. Outro detalhe, todas essas informações que estão aqui na minha colinha, vou virar aqui pra ver se dá pra ver, bastante coisa, todos os detalhes, imagens, links, tudo que eu tiver usado pra poder fazer essa colinha aqui, vão estar na descrição do vídeo. Ou seja, tudo tem base em pesquisa, tudo tem base em fundamento, não é o eu acho. Antes de eu começar a falar, eu quero só lembrar de um detalhe. O América Pitbull Terrier nunca, em mais de 200 anos de história, foi usado como cão babá. Vocês vão achar trocentos mil vídeos falando a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não deem ouvidos pra esses vídeos. Pitbulls não são cães babá. Beleza? Agora bora pro vídeo. Chega de enrolar, já foram quase dois minutos. A gente sabe que a nossa raça teve origem, no começo, lá na Inglaterra. Mais ou menos em meados do século XII. Com o bull baiting e o bear baiting. Que eram o combate entre cães e ursos ou cães. Ratos ou touros, depende. Nessa época, primordialmente, eram usados bulldogs, cães do tipo bulldog. Não necessariamente a raça bulldog de hoje. Tá bom? Só pra ficar claro aqui. Com o passar dos anos, isso acabou se tornando uma cultura do Reino Unido. Da Inglaterra ali, aqueles países daquela região. E acabou se tornando algo que até mesmo reis e rainhas frequentaram e estimulavam. No início do século XV, o rei James I, ele construiu vários parques, várias jardins, pra ostentar esses eventos. Então, tinha vários jardins ali com touros, animais exóticos. Todo tipo de animal que você pudesse imaginar que os ingleses trouxessem em suas expedições pra fora do território do Reino Unido, eles colocavam ali pra colocar em luta contra os cães. E um detalhe interessante era que algumas carnes, principalmente de boi ou de javali ou alguns outros animais, que poderiam ser vendidas no mercado externo, quando utilizadas dentro do esporte sangredo lá, elas não eram vendidas, porque os açougueiros poderiam pagar multas. É uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas fica aí, é só um detalhe irrelevante. Depois desse período, entre o século XV, a gente vai até o século XVI, XVII e o comecinho do século XVIII. É até meados do século XIX, que é onde a gente realmente tem a proibição do esporte sangrento. Nesse meio tempo, entre o século XV ali com o rei James I e o século XVIII, a gente tem a evolução, lógico, dessas raças e as misturas com alguns cães do tipo Terrier. Nessa época ainda não se tinha estipulado, vamos dizer assim, entre aspas, um padrão, um tipo de cão boa e térreo. Eles só mestiçavam os cães em busca de tenacidade, em busca de drive, agilidade. Com o porquê desses cães foram usados, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Em 1835, na Inglaterra, houve uma proibição de todos os tipos de esporte sangrento. Isso incluía o beer bait, o bull bait, o head bait, que é o esporte com ratos, a caça de texugo esportiva, tá? E alguns outros esportes também que a história cita de forma mais ou menos relevante. O principal era o beer bait, que sonou tão popular que a quantidade de ursos decaiu muito no Reino Unido nessa época. Ficou tão cultural que qualquer lugar que você fosse no Reino Unido, na Inglaterra, você encontraria um evento daquele tipo, certo? Em 1835, teve a proibição completa. O que deu brecha para que se criassem cães menores. Aí que entra a parte do bull interrier, certo? Como eu já citei antes, os bull interrier foram utilizados, né, depois dessa proibição, como cães menores, mais leves, né, que poderiam ser usados em taberrança. Cava um buraco ali no porão de um bar, né, mas vamos exemplificar. E simplesmente os cães degladiavam ali, seja contra o macaco, contra qualquer outro animal ou contra mesmo cães, né, que ficou bastante conhecido o esporte de sangue entre cães, beleza? Agora a gente vai passar um pouquinho para o segundo tópico, que é o bull interrier. O que é o bull interrier? Como chegaram na ideia de se criar o bull interrier? E para que a finalidade desse cão dentro da raça, certo? Para começo de conversa, o bull interrier foi simplesmente, na verdade, o nome dado aos mestiços, os frutos da mestiçagem entre cães do tipo bulldog e cães do tipo terrier. Porém, em alguns pontos, se você for pesquisar na internet, você vai achar terriers da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra. Em alguns pontos, em alguns sites, em alguns registros, você vai achar somente terriers ingleses, o que não é verdade. Não se atenham nisso, tá bom? E os bulldogs, que são cães de vários tipos, tamanhos e formas, né, que têm uma tipicidade básica que eles usaram para poder formar. A gente tem relatos de bulldogs, inclusive, ou bull interrier, a gente não tem certeza, indo para os Estados Unidos em 1850 ou até mesmo antes dessa data, tá? A gente tem alguns relatos lá sobre essas questões. Mas vamos voltar para o bull interrier. Por quê? Não vou falar criadores, porque naquela época não eram criadores, eu entro nisso um pouquinho depois. Por que foram usados esses dois cães, esses dois tipos diferentes? Os bulldogs eram cães extremamente ferozes, né, vamos dizer assim, com um drive de caça muito alto, eram cães de agarre, são cães de agarre ainda, a sua função é agarre, né? Então eles tinham ali uma boca pesada, forte, era um cão robusto, rústico, só que era muito grande e pesado, porque as pessoas precisavam no combate, tá? Vamos raciocinar o seguinte, vamos supor que você tenha que fugir da polícia com um cão de 40 quilos embaixo do braço. É impossível, a não ser que você fosse o Hulk para carregar ali dois, três cães de 40 quilos embaixo do braço. Não é viável. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio com cães de 8, 10 quilos. Você pega três cães de 10 quilos no braço e sai correndo. É muito mais fácil você correr com 30 quilos do que com 120. Você concorda comigo, certo? E os terriers, nessa época, eram cães menores do que alguns tipos de terriers que a gente vê hoje, tá? Eram cães menores e, consequentemente, mais leves do que os bulldogs. Como as pessoas se aproveitaram dessa situação, cruzaram bulldogs em terriers e selecionaram os cães que atendiam aos gostos de cada um ou aos estilos de ovo de cada um, certo? Não tinha uma coisa muito clara, né? Não tinha as cajum, não tinham as antigas leis inglesas, não tinham as regras do cacê, não tinha nada disso. Eram simplesmente dois cães brigando, ou mais, para ganhar dinheiro, basicamente. Voltando ao bulldog em terriers, esses cães, quando cruzados, a gente estima, né, por relatos de importações e históricos, que eles tivessem em torno de 30 ou menos libras, tá? A gente tem uns relatos de importação de 1845, né? Que indica cães de 37, 38 libras. Então, são cães mais leves do que a gente tem como comum nos dias atuais, tá? Então, eram cães muito menores, lógico, e muito mais fáceis de se retirar de um local, levar para outro, tratar, de alimentar. Era um custo menor, tá? Outra coisa que a maioria da história não relata é que a maioria dos, entre aspas, criadores de bull en terrier não eram pessoas da nobreza. Eram pessoas da classe trabalhadora que queriam, de alguma forma, ter uma diversão, né, fora da vida cotidiana, fora do bar, e queria também ganhar um dinheiro a mais, né? Daí entram as apostas, né? Eu aposto que o seu cão vai perder, eu aposto que o seu cão vai fazer isso, isso e aquilo. Com isso, as pessoas começaram a apostar no meio do cachorro. Já acontecia isso antes no meio do bull baiting, né? Dos esportes sangrentes lá na Inglaterra. A gente ainda está na Inglaterra. Então, voltando, tudo isso que acontecia, essa parte de apostas e tudo mais, acontecia na Inglaterra desde o século XII, né? Quando tinham mais de um cão brigando ali, as pessoas podiam apostar livremente umas com as outras, quem quisesse. Porém, isso se intensificou depois de 1835, né? Com a maior frequência dos mestiços de bull en terrier. E o início, não o início, mas a popularização dos esportes, dos combates entre dois clãs, entendeu? Para a gente ter uma ideia, eu fiz uma listinha aqui de raças que foram usadas, né? Ou tipos de cães que foram usados para poder chegar no bull en terrier ou no pitbull ou no stepbull que a gente tem hoje, tá? Das principais do pool genético, a gente tem catalogadas, tá? Isso tem outras raças que a gente pode não saber que existam no meio. Nunca saberemos. Enfim, a lista vai de bulldog inglês, terrier inglês, escocês e irlandês. Black and Thun terrier, hoje conhecido como Manchester Terrier, aquele terrierzinho pequeno com coloração de hot wire, tá? O Black and Thun. As marcas laranjas no peito, acima dos olhos e todo preto. Como alguns criadores chamam o Tri, mas não é Tri, é Black and Thun. E o Blue Pau Terrier, que foi inserido um pouco mais para frente, que é de onde vem boa parte dos cães que tem a pigmentação do corpo azul ou a diluição de preto que gera a cor azul, certo? Então, basicamente, isso foi o Bull e Thun. Recapitulando. Cães cruzados entre Bulldog e Thun, selecionados para serem um pouco menores, um pouco mais fáceis de transportar, de fugir da polícia, de fugir dos vigias, da polícia da Inglaterra, da Escócia, seja onde for, para facilitar o combate entre dois cães, ou mais cães, dois ou mais, tá bom? Então, agora a gente vai partir para mais um tópico. O terceiro tópico são as importações que aconteceram por grandes nomes nos Estados Unidos. O que acontece? Por que esses cães foram importados para os Estados Unidos? Por que tem criadores nos Estados Unidos? Vamos devagar. Depois da proibição em 1835 da Inglaterra, as pessoas continuaram, alguns, nos combates. Porém, com a política humanitária se intensificando, as pessoas acabaram migrando para raças como Stefford, Chai e Bullter, que eram cães de exposição e também trabalhavam. Poderiam caçar pequenos animais, texugos, ratos, raposas, enfim, pequenos animais que fossem fáceis de dominar e fáceis de caçar. Então, consequentemente, o Steffi Bull foi um dos primeiros cães a surgir dessa junção de boa interna. Tem relatos, inclusive, de Steffi Bulls importados nos Estados Unidos em 1817. Lógico, eles não tinham esse nome nem eram mesmo reconhecidos em cartório. A gente vai chegar em parte de cartório mais profético. No meio do século XIX, irlandeses e ingleses e alguns poucos escoceses, não muitos, foram migrando para os Estados Unidos em busca de uma vida nova, de trabalho, etc. E, com isso, levaram os seus cães. Essa parte já é muito falada há trocentos mil anos. Mas a gente tem que voltar e frisar nisso, porque boa parte dos estoques de cães não surgiu nos Estados Unidos. são cães que vieram de sangue importado da Inglaterra e da Irlanda principalmente. Entenderam? Então, vamos lá. Dos três principais nomes que a gente tem dessas importações, a gente tem três personagens, três carinhas muito importantes. Charles Lloyd, que foi um dos principais importadores de cães nos Estados Unidos, com Philly, que usou cães couro e principalmente cães vindo do estoque irlandês e inglês de Charles Lloyd e John P. Colby, que foi um dos grandes nomes na história da raça até meados de 1940 na sua morte. Colby, inclusive, é um dos nomes mais famosos da raça, quase todo mundo conhece, se você não conhece o nome, você não conhece nada de Pitbull. Sinto lhe informar. Charles Lloyd, vamos lá ao primeiro ponto. Em 1845, Lloyd importou Turk, o cão conhecido como Lloyd's Turk. A gente não tem informações de qual era a base genética desse cachorro, mas ele foi muito usado. Voltamos a Charles Lloyd, o primeiro e um dos principais nomes do APBT e talvez a gente possa considerar ele como o pai do APBT nos Estados Unidos da América. Charles Lloyd foi um dos maiores importadores de cães de estoque irlandês e também inglês, principalmente inglês. A gente tem aí o Charles Turk, que é um cachorro que foi importado da Irlanda, na Inglaterra, em 1845. Uma das primeiras importações feitas por pessoas norte-americanas direto do país de origem do Boa Inter. Certo? Então, tem uma série de nomes de cães que o Charles importou. Eu vou deixar uma listinha aqui do lado para facilitar para todo mundo porque senão eu vou ficar duas horas citando o nome de cães aqui e que não vai resultar em nada. Lloyd também importou uma cadela chamada Old Breedle Beach. Essa cadela cruzou com o Pellet, que era um cachorro do Lloyd, que veio da Inglaterra também em 1880 aproximadamente. O Pellet nasceu em 1878, para ser mais exato. Então, segundo o Tô nos Estados Unidos em 1881, provavelmente ele chegou em 1880 ou antes um pouco. Beleza? Basicamente, eu já deixei os nomes aqui, Charles Lloyd a gente já matou. Foi um grande nome e que foi base tanto para Colby quanto para Confile. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente com os dois aqui. Agora, John P. Colby que começou na criação em meados de 1900, talvez um pouco antes, de uma família que já tinha a tradição de ter cães, vieram com cães de fora. E a base dos cães Colby é de base irlandesa. Para quem não sabe, a principal base dos cães Colby era irlandesa. Ele tinha um estoque muito grande de cães ingleses, tinha, mas a principal, a base dele era irlandesa. Ele cruzou cães ingleses e irlandeses, os cães Old Family e Old Family, não é Old Family Red Nose, os cães Old Family que vieram de famílias muito antigas da Irlanda. E os dois principais cães, o principal cão de Colby que deu origem a praticamente toda a linhagem ali, se você pegar um pedigree Colby e for até a base, você provavelmente vai chegar nesse cão várias e várias vezes, foi Colby's Gaut. Gaut foi um cruzamento entre Edward's Gaut e Edward's Grass, dois cães que vieram de um estoque irlandês. A gente pode considerar que hoje esse sangue irlandês tinha sido o pai do QVT moderno, juntamente com os cães de Lloyd, de Charles Lloyd. Esses cães de Horton vieram para a mão de Edward, que era um antigo construtor de pontes, já aposentado, que tinha alguns cães ali, gostava do combate também, e resolveu criar alguns, presenteou Colby com um dos filhotes que é Colby's Gaut, que nasceu em 1910, que é uma das, uma das bases de Colby. Então, quando você pega um pedigree Colby e pinche e vários outros nomes, você acaba chegando nesse cão chamado Gaut. Entendeu? Basicamente, a colaboração do Colby para os American Pitbull Terrors foi em relação à sua popularidade. O Colby queria que a raça fosse conhecida, tivesse a imagem espalhada por toda a América ou por todo o mundo como é hoje. então ele cumpriu o seu papel com um papel de forma bem sucedida, por assim dizer. Hoje a gente vê a raça no nível que está, no nível mundial. A gente tem cães de altíssimo nível em todos os continentes do globo, sem exceção. Então, Colby foi um grande propagador da raça, vamos dizer assim, ele espalhou bem a palavra e conseguiu o que eles tinham em mente. E por último, a gente tem aqui com o Phile, que foi um dos cofundadores da Pitbull Terriers Breeders Association ou PBTBA, hoje reconhecida como ADBA ou ADBA para nós brasileiros. Com o Phile usava principalmente cães vindo da base inglesa e irlandesa de Charles Lloyd. A principal cadela de Phile era a Lady Phile que cruzou em vários outros cães e que deu origem a vários cães, inclusive o cão de Guy McCord. é o fundador e de principal diretor da HBA. O cão de Guy McCord era o McCord's Spot, o cão de registro número 1 na DBA. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Dito isso, a gente já finalizou sobre os três nomes mais importantes da raça. Lógico, a gente tem inúmeros outros nomes que vieram depois disso e que foram também muitíssimo importantes para a disseminação da raça e melhora a genética da raça, mas não convém a gente ficar falando coisas do futuro enquanto a gente ainda está na base, na criação da raça, os cães fundadores. A gente está falando um pouco da fundação da raça. Agora a gente vai partir para um ponto, o quarto e último ponto que é sobre os cartórios. Como surgiram os cartórios, para que surgiram os cartórios, quem fundou cada cartório. então a gente tem que começar sempre pelo que vem. Primeiro, o primeiro cartório a reconhecer a raça estava por ordem de reconhecimento foi o UKC, criado por C. Bennett em 1898. Finalzinho ali de 1898, Bennett foi lá e decidiu fundar um cartório para se manter registro genealógico, facilitar o trabalho de vários criadores para poder manter uma ideia para conseguir vender melhor os cães, para você ter uma ideia de onde vinham os cães e facilitar o trabalho dos criadores. Quando você tem muitos cães no quintal, você acaba esquecendo algumas coisas, quem cruzou em quem, nome de cachorro, data de nascimento, então a ideia do Bennett também era facilitar esse tipo de trabalho. Porém, a jogada de Bennett foi um pouco mais esperta, vamos dizer assim. Ele queria, na verdade, controlar um pouco da questão dos combates, parafraseando um pouco os clubes de conformação lá no Reino Unido, no TKC e afins, que já tinham um esquema de pontuação de campeões e de cães que pontuavam em eventos e afins. Bennett queria, de todo modo, instalar um regime de juízes e eventos do KC voltados para a função para o combate de cães. acabou que demorou muito tempo para o KC se sustentar nesse meio e a ideia dele não foi muito para frente. Tanto é que a maior revista de todos os tempos até hoje é o SDJ, Sporting Dog Journal, que veio um pouco depois, em torno de 1950, se eu não estou muito errado, na década de 50 surgiu o Sporting Dog Journal. Se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui no vídeo. Beleza? Logo depois disso, a gente tem o primeiro clube especializado na raça, o PBTBA, como eu já falei antes aqui, fundado por Guy McCord e Confeely. Os dois principais nomes da DBA foram esses dois. Em 1909, eles se juntaram e decidiram criar um clube, entre aspas, um quase cartório, específico para a raça América o Pit Bull Terrier. Porque nessa época, existia um conflito de nomes, entre Pit Bull Terrier, Bull Terrier, American Bull Terrier, e entre inúmeros outros nomes. O UKC reconhecia o Pit Bull como American Bull Terrier e deixava, entre parênteses, o Pit, caso o criador ou a pessoa ou o proprietário quisesse colocar o American Pit Bull Terrier. Não era o nome de registro dele, era American Bull Terrier. Isso sofreu alterações em pouco tempo depois, então ficaram praticamente padronizados. A ideia do que o Pit Bull Terrier era simplesmente registrar apenas cães da raça América o Pit Bull Terrier. De início, isso deu um pouco certo, eles cobravam uma taxa ali razoável, anual, para você registrar cães e linhadas. Então, alguns dos criadores aderiram àquela ideia ali e, logicamente, várias pessoas começaram a registrar seus cães e isso foi tomando uma proporção maior à medida que o cartório crescia e a popularidade da raça aumentava. E aí, a gente chega em 1913, que é quando a PBTBA se torna a ADBA ou American Drug Breeders Association, conhecida hoje também como a DBA aqui no Brasil. A DBA veio com o propósito de não ser um cartório de uma única raça. Quando ela se tornou a DBA, ela era um cartório multirracial, registrava terriers para as outras raças de trabalho, foquem nisso, eram raças de trabalho, chegaram a registrar pastores alemães, cóleis e inúmeras outras raças que já eram reconhecidas no sistema geral de clubes ali naquela época. Então, para quem diz e te vende a informação de que a DBA é um clube especializado e sempre foi especializado apenas em APBT, essa pessoa está mentindo, tem recortes e fotos de pute gris aqui no link embaixo, para vocês não ficarem de olhinho em pé. Sobre a DBA, inclusive, vou fazer um parêntese, deve enrolar mais alguns vídeos, porque é um assunto bastante complexo, tinha falado exclusivamente da DBA e também do KC e também do AKC, porém, em próximos vídeos, não nesse vídeo. Tá joia? Bom, finalizando a DBA, em 1913, eles oficializaram o cartório e o registro deles, certo? Tiveram os dois presidentes e daí pra frente seguiram tocando o barco. Em 1936, surgiu o STCA, que é o Staffordshire Terrier Club of America, que é simplesmente o clube do Staffordshire Terrier na América, certo? Ele foi fundado por Wilfred T. Brandon, um criador de APBT, ele não criava a Mistaf, porque não existia a Mistaf naquela época o nome era Staffordshire Terrier. Até 1972 foi esse nome. Tá joia? O AKC registrou 50 cães, né, aproximadamente, nesse mesmo ano, 1936. Entre esses 50 primeiros cães, estava o Lucianais Pete, né, ou Pete, os Batutinhas, ou Wargang, ou Little Rascals, depende de onde você estiver, mas muita gente de vários anos atrás já assistiu essa série e ela está disponível, se eu não me engano, na Netflix, então você consegue assistir ela por outro. Esse cachorro, ele foi trocado, inclusive, duas vezes, se eu não me engano, por um filho e um neto. Mas enfim, acaso, essa base da STCA, do AKC, é uma base formada por América do Pit Bull Terms, né, então, a ideia do STCA era simplesmente desvincular o nome Pit da raça, desvincular o nome de combate do restante da raça por questões comerciais e também questões humanas para poder dar uma escondida no combate para as pessoas conseguirem trabalhar, né, entre aspas, os cães ali dentro do meio ilegal, nessa época, combate de cães já era ilegal em todo o território norte-americano, tá, então, juntaram um multi-agradável e começaram a registrar os cães sobre a opinião de Steph, Oyscheid e Terrier, tá, simplesmente para isso. Eles, o AKC, já era um clube desde 1884, se eu não me engano, né, que juntou 13 clubes regionais, 10 dos Estados Unidos e 3 do Canadá e formaram o AKC, o American Kennel Club. O AKC, por sua vez, ele tinha como objetivo apresentar cães de conformação, cães pouquíssimas vezes de trabalho, cães com mais estrutura e beleza do que cães funcionais. Porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, esses 50 cães que foram registrados no AKC eram cães de função, não eram cães que não estavam ligados à função. Boa parte desses cães também eram cães coube. Coube registrou muitos cães no AKC, Joko, Joko, Joko Vino, Eutudo, Al Brown, Pete Sparks, vários criadores de ABBT, de cães de função, de cães de combate, registravam cães no AKC como o ter foi registrar e a viabilidade é uma coisa mais fácil de registrar do que mandar para outro cartório que às vezes estivesse longe. Por exemplo, o AKC, a base do AKC era no Michigan. Então, às vezes, o cara estava lá no norte dos Estados Unidos ou no fim do mundo e tinha que mandar registros para outro lado do país. Não compensava. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Eu vou cortar por aqui. A gente já tem quase meia hora de vídeo. Já falei bastante coisa. A gente chegou na base dos cartórios. Nos próximos vídeos, eu vou fazer um vídeo para cada cartório especificando o padrão, os objetivos, os cães, tudo para ficar bem esclarecido e bem fixado. É o tipo de conteúdo que você não vai achar em português no YouTube. Infelizmente, os criadores no Brasil não têm essa cultura de passar conhecimento. Eles são muito fechados. Então, a gente está tentando levar o máximo de conhecimento possível. Se você chegou até aqui vendo esse vídeo, muito obrigado. Deixe seu like, por favor. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram de novo. Lá a gente sempre posta quando vai ter novidade, quando vai ter vídeo. E é isso. Não tem muito segredo. A gente vai continuar contando a história do Pitbull nos próximos vídeos. Talvez um vídeo por semana. Ainda não sei como vai ser a rotina. Agradeço a todos novamente. É isso aí. Tamo junto. Valeu! Tchau!